Vamos continuar então essa historinha Que tá dando o que falar, né, meu? Capítulo 15, são 17 capítulos, se eu não me engano A gente tá no 15, falta esse e mais dois pra zerar Então de hoje não passa, mano, se Deus quiser Tem que divulgar a live, né, mano? Esqueci disso Calma aí A porcaria da Lourita não tá divulgando pra mim, né? Isso Mano, olha que vista, velho O sonho vai ser sete Eu espero que o Hugo veja ele de onde ele está Caraca, mano Salve, LCK, tamo junto, meu querido Valeu, valeu, muito obrigado, mano Vamos zerar aqui o joguinho Eu acho que o Rodrigo está trabalhando no jardim Está o lock ainda frio? Sim É um vento difícil este ano De qualquer forma, como foi a sua cama? Você se sentiu melhor? Um pouco Você não pensou de ele de novo? Sim I'm going to prepare a special brew of St. John's Wort for you That's all right, Lucas I don't need it I miss him, that's all I have to accept that he won't be coming back Amicia, you're going to be all right? I'm going to go see the others Oh, can you tell Melly about the chest? Of course Melly's going to say something like You should just pierce on it It's a way to call for that Oh, what are you doing here? Mais uma plantinha Uma flor, né? Nossa, o jogo não é uma travada Porque é de uma conquista, velho Meu amigo Você só precisa de dois, não é? Cuidado Vão, cuidado Um dia mais 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 Cidade de criação de munição, hum, pode ser uma boa para o final do game. Isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. A sopa, qual foi a turno? Meli? Não, não tem suor de suor de suor. Coisa para pegar aqui. Oh, Lucas passou a noite aqui de novo. Isso deve lembrar de quando ele morreu. Lucas tem que parar de pegar livros. Nós vamos acabar com eles em todos os lugares. Lucas, quando você pensou que ele criou o grande trabalho, e você vai. Bem-vindo, Lucas. Você é um suor. Vocês botaram as cadeiras aqui? Cadeira não, né? Como que fala? Desculpe. Esses bancos. Se você sabe onde o Hugo está, me diga um negócio aqui. Cadê? Aqui. Ou olhe depois dele, se você puder. Só que faltava eu estar preso no início do capítulo 15, já. Tem saída para lá, aqui também não tem como passar. Aqui foi da onde eu vim. É, tem aqui, né? Eu fui ali? Não sei se eu fui ali. Acho que não. Nós nunca tínhamos tantas apelhas. Hugo teria se tornado com elas. Você tem 16 já daqui, né? Eita. Roderick ainda não foi capaz de trabalhar por causa da neve. E eu quero ficar aqui. Oh, realmente? E o que se... O que se... O que se... O que se você parar de viver como um animal? Oh, um... Hello, Amicia. Ei. Sorry, am I interrupting? Um, no. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Oh, come on! I want you to stay alive, that's all. Like we've always done. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. And try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me, that's all. Oh, all right. I'll see when you are, Amicia. Okay. Encontre-se com o ato. Já tô aqui. Come on, let's get the braziers in place. Starting with... That one. Yes. I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry. It just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. Why can't you just turn? So, um, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. If you're like a hero from a book or something... A hero? I think it's a weird sense to see you. There you go. You really like your character, don't you? I don't know what you're talking about. Right, if you say so. Tudo bem, é tudo. Tudo bem, Roderick? Tudo está bem. Tudo vai funcionar. Ei, calma. Você vai romper tudo. Ah, e aí você vai. Agora é preciso que a gente tenha colocado. O método Roderick. Rápido, mas efetivo. Procure. Eu também. E agora eu vou aonde? Amanhã vai chegar o DBZ no Fortnite. Sim, véi. Nem fala. Estou olhando para ver como é que vai estar. Certo. Você vai pegar aquela? Eu vou olhar para o outro Brasil. Ei, você está bem? Quando você está bem. Sim. Por quê? Isso foi bem... intenso. Ah, o que você quer dizer? Meu pai era assim. Eu estou apenas levando a tradição agora. Ele... De qualquer forma... Como você? Oh... Eu estou bem. Eu perguntei o garoto também. Ei, você sabe o que? Podemos sempre expandir a área de pesquisa. Roderick... Não há problema. Já já é um mês. Vamos... Vamos... Vamos preparar para a noite. Tudo bem. Arthur quer que você seja mesmo. Não é isso? Não é isso? Queria, Stamicia. Deixe esta briganda forlona para roubar o teu coração. Vá tomar um banho. Você morre! Deixe esta briganda. Que linda um minstrel que você faz. Vamos lá e garantir que o brazo está bem na parte da borda. Ninguém vai poder clicar por essa pique. O sistema está aqui por uma razão. O sistema não vai parar de treinar soldados. Arthur... Meli está cansada de correr. Meli e eu não somos pessoas como ela. Mas talvez ele não seja como você também. Tudo bem? Eu entendo. Espere! Esse daqui não dá para mexer não. O que eu faço agora? Entendi. Tem como ver o objetivo? Posicione o brasil central ao lado do foço. Ah, tá. Então eu fiz errado. Puxa para cá. Se você puder, pinguim, pega as imagens que vazou. Coloca lá na sala do Fortnite do Discord. Que depois eu vejo lá. Se fosse você pede africana para vocês. Aí também deve fazer isso. Se você quiser encaixar à trânsito de controle... E virar. Se você意思 ela causa para conseguir um Messico Padre. É certo logo specialty do transporte. Esse acolo sabe onde você te most Reichs. Olha-se que possível. Isso é impossível. Ah, aquele ali? Acho que é isso aqui, né? Hum, tá cheio. Isso aqui dá pra pegar. Não dá pra fazer nada ainda. Vê? Diga-se que temos algo aqui, e precisamos de pessoas como você para mantê-lo seguro. Deixa eu pensar nisso. Dá pra fazer um pouco disso daqui. Ah, ele botou fogo naquele ali já. Tá certo, eu terminou. Tá certo. Algo está errado? Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai jogar o que hoje? Tá certo. Então, não sei, pinguei. Uma coisa é certa. Vamos zerar isso daqui e jogar Carex. Não sei se vai ter mais algum. É, não sei se vai perder. Isso aqui é muito bom. Não sei se vai perder, cara. Não sei se vai perder. Não sei se vai perder. O ladrinho na região verde. Se pudermos chegar lá, poderá chegar até a torre. Use seu brazier. Eu vou abrir o caminho para você para a minha parte. O brazier está em lugar. Get over aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão regrupando. Eles vão colocar os fogos. O que eles estão fazendo? Caramba! Amítea, eu não tenho nenhum fogo. Não há nada que eu posso fazer. Eu vou lidar. Eu já fiz isso antes. Não, não, rápido! Eles foram desmolizados. Eu tenho que chegar a alguém no rampart. Caramba! Eu pensei que você disse que este lugar estava seguro. O que é que eu vou? Não é bom. Isso não é bom. Eu tenho que chegar ao ladrinho na região verde, porque eu vou morrer aqui. Amicia, eu vou pegar um brazier em seu caminho. Tente de chegar. Ok. Estou contando em você. Muitos deles. Aí tem um brazier. Pegue a coroa. O Brasil é aonde? Aqui. Aqui você vai. Eu te trago na carreira. Vamos lá. Você já enfrentou o pior antes. Pegue lá. Eu vou mover o outro para você. Por favor, corre! O que? Não se preocupe, eu vou sair daqui. 19, vamos lá! Um por um. Um por um. Um por um. Onde? Aqui? Sim, você está lá! Um por um. Um por um. Bom Senhor, eu pensei que nunca o vamos conseguir. Você está bem? Sim, obrigado! É a sua parte agora. A Brasir está na sua parte! Eu vou te levar! Como você está fazendo? Tudo bem. Eu prefiro estar aqui do que lá. O que está acontecendo, Amicia? Nós tentamos entrar antes, mas nunca assim. Como eu sei? Como eu sei? Mas era quase como eles estavam atacando. Oh, vamos lá. Eles estão fazendo o governo do inglês. Mas eles sabem o que estão fazendo. Eu só vi isso antes. Amicia, acho que eu preciso de ajuda. Deixem-me! Você tem que voltar. Eu não posso ir mais rápido. Eu não acredito. O que está acontecendo? Por que agora? Eu estou aqui! Estamos quase lá. Vamos! Obrigada. Você merece uma medalha. Está tudo bem. Vamos, vamos reunir os outros dentro. Eu espero que eles estão bem. Se os ratos entraram... Eu espero que eles estão bem. Eles estão mais rápido que eu. Eles não são crianças. Eles estão acostumados a isso. Eu não quero tomar mais riscos. Eu não vou perder ninguém mais. O que eu realmente gostaria é estar tão longe... Você está bem? Não. O que está acontecendo? Arthur, você foi morto? Não. Nós temos que sair daqui. O resto da natureza, Lucas. Não havia sozinha de muitos antes. Não é uma das cuidadas. O que é isso? Aqui... Quickly. Vá e faça o que tem que ser feito. Hugo... O que eles fizeram? Foi Hugo! Emicia! O que eles fizeram para ele? Os ratos... Ele... Ele pode controlar eles. Sim, com a macula. Onde vai? Não se preocupe. O castelo foi construído com esse tipo de situações. O castelo está caindo. O castelo está caindo. Os ratos estão caindo. Escucha, eu quero falar com Hugo. Eu tenho que... Nós temos que sair daqui. Demicia, ele está certo. Não! 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 Hugo! Matá-la! Ou eu vou matar a sua mãe em frente de você. Hugo! É eu! Amicia! A sua irmã! Matá-la, filho! Talvez o Vitalis vai te manter por seu lado. A face parece que é a parra do... de Nic... de Nic... de Nic... de Nic... Hugo, não! Vá, filho! Ela não significa nada para você agora. Eu estou procurando por você em todos os lugares. O que você está esperando? Descure o carregador da perda! Não escute ele, Hugo! Não escute ele, filho! Dê uma mamada aqui e vamos no campeonato para trazer o troféu para casa. Cala a boca, Bruno! O que? O que? Hugo é o único carregador! O que? O sangue agora flui através das mãos do Grande Inquisitor! Ah, mas agora! Morra! O que é isso? Toma, trouxa! Nós temos esse diabo! Amicia! Arthur! Vá se sentir que ele está morto! Eu tenho... Eu tenho que falar com Hugo. Vá, eu vou cuidar dele. Hugo? Hugo! Eu só quero falar com você. Ele não pode te machucar mais, Hugo. Olha! Ele vai matar o cara! Tudo bem, tudo bem! Eu não me mover. Você vem aqui. Vá! Você me mentiu! Não! 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 Eu... Hugo... Eu estava tentando proteger você. Eu... Por favor! Gil! Vá para mim! Não! Você fez isso! Você... Você passou! Não! Você não é mais como eu já era. Não! O que eu vou fazer? Ele não deve nos ver. Temos que... Temos que sair daqui, Amicia. Minha espalda ainda está feita. Como você vai, pronto, descobrirá. Espere um minuto. Os ratos... Eles obedecem você, não é? Eles... Tem que haver alguns de eles ali, em algum lugar. Eles estão mortos, mas eles estão com medo do fogo. Temos que sair daqui, então. Nós precisamos de esses ratos. Você é seu pai de Deus. Ele morreu, olhando direto... ... nos meus olhos. Isso aqui apaga o fogo, né? Você é jovem. Eu vou te matar rapidamente. Eu não dou esse tratamento especial a todos. Eu tenho todo o tempo no mundo. O frio vai te acelerar e... Não! Fica! Fica! Não matou nada? Não é esse filho da mãe. Não sabia que foi tão fácil assim. Tome! Tudo bem. Você quer jogar? Ok, vamos jogar... em termos de equilíbrio. Eles têm que apagar a espada dele. Eu sei que você está aqui. Não é fácil viver em um personagem. Eu não quero encontrar você. Nada. Eles mudam rápido, como rochas. Eu estou vindo. 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 Eu estou vindo! Eu estou vindo. Agora ele morreu. Amicia! Arthur! Não, não, não! Arthur! Eu vou matar eles. Eu vou separar eles. Meli, eu... 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 Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Meli, você nunca vai conseguir. O que é você? Você vai ficar lá? Só se acordar! Olha! Você não sabe o que você está dizendo. Eu sei que nós estamos matando. Um por um. Eles têm meu irmão. O seu pai. O seu. Não há nada. Nada! Ela está certo. Isso é louco. Cinco de nós. Contra... Contra uma arma. Eu acho que há muito mais de nós agora. Ele... Passou o ponto? Sim. Eu acredito. Hugo, o que você quer fazer? Eu quero salvar a mamãe. Isso muda muitas coisas. Se você me derrubar, o que nós temos que perder? Nós? Nada. Mas Vitalis. Agora nós podemos parar ele. Então vamos... Para a morte. Para a morte. Caralho. Caralho. Capítulo 16. Penúltimo capítulo. Coração. Não. Coroação. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Deixa eu voltar aqui. É... Já entro como? Com a D de hamburgão. Deu vontade aqui. Salve, meu querido. Salve, JN. Como é que você está, mano? Tranquilo? Olha a mensagem do Brunão. Mata ele com o fio. Dá um capa. Tira o capacete dele. Tweet bugado. Tweet bugado. Acho que minha mensagem não foi, né? Não. Foi sim, JN. Só que... Você mandou mensagem normal. Não mandou mensagem de voz, não. Mas... Foi sim. Acabei de ler aqui. É que estava concentrado ali no jogo. Não deu para... Não deu para ler. Tá. Tá. É você. Como vamos? Dizemos de novo. Temos de novo. Temos de novo. Entra para o pico. Certo. Isso é suficiente de permanecer. Ei, espere! Eu vou te ver. Eu vou te ver. Como vamos nos desenhar? Ela deve estar tudo bem. Mas... não podemos ajudar ela? Nós estamos aqui. Para ajudar ela a receber a revista. E para manter ela vivo. Nós temos o garoto e os ratos. Nós somos invencíveis. Roderick, ele é cinco anos. Oh, porra! Você vai fazer o jogo? Esses ratos bloquearam a mesma expectativa. Eu não queria fazer isso, Melly. Eles... Nós não temos uma escolha. Nós temos que tentar a grande porta. Mas cuidado. Oh, Melly, espere! Ela está com medo comigo? Não. Ela é apenas... Apenas com medo. Mas... Dê-la um pouco de tempo, Hugo. Cuidado. Dê-la um pouco de tempo, Hugo. E? Você acha que já está começando? Eu tenho que ter mais e mais de eles por aqui. Três. É risco. Dê-la um pouco mais de tempo. E como você está fazendo... Não sei o que está fazendo. Eu vou ajudar ele. Estou aqui. Eu espero que eles conseguem. Ela sabe que ela está indo. Ela vai dar uma dança. Vamos, nós temos que tomar vantagem. Cuidado ele. Você vai. Eu perguntei se estava bugado porque o meu nome não estava aparecendo nas pessoas que estava vendo. E quando isso acontece, geralmente a mensagem não aparece. Ah, tá. Estranho. Não, para mim apareceu sim. Fica tranquilo, meu querido. O que significa que a mãe também está. Esse cara está tudo bem equipado. É, Piggy? Primeiro, nós temos que encontrar os outros. O que é? O que é importante é que a Inquisitor Grande cortou o o que o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo. Eles estão aqui, debaixo de nós. Então eles são os que derrotaram tudo. Olha o meio. Você está seguro, Roderick. Você está seguro. Sim, eles estão escutando por mim. Eu não quero ouvir para mim. Ah, dá para passar. Cuidado, guardas. Ninguém viu Nicolás. Você viu que os filhos estão escutados. Talvez o Vidalis tenha levado alguém para atender de mim. Não é estranho. O capitão sempre era o protégé. O Vidalis mudou. O Carrier chegou. Talvez ele tenha ido e se encontrou um novo protégé. O Carrier. Você não precisa me dizer duas vezes. Legal. Eu não gostaria de ter sido no fim disso. Você não viu nada. Vocês não viram nada. Ah, o cara lá é arqueiro. Oxi, o Flash ficou parado no ar. Só faltava. Agora é Sniper aqui nessa época. É o Legolas mesmo. Eu sei que você está lá. Eu sei que você está lá. Esqueciou o Atireu e errou. Capítulo. Você wine para cima. Não, não... Não... Aqui! E aqui! Aqui! Deu ruim. Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! A uma Flash no bug. deu ruim, deu ruim, ele deu ruim vou ver o que que eu vou fazer tem um caminho aqui por trás também não, 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 não bom, não, 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 não não, 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 ah não sério da minha mãe o ele é muito mais o Passa por aqui para ver o que que tem para cá, tem esse guarda aqui. Esse bot é para você. Você está terminando. Boa! Boa trabalho! Eu talvez tenha um pouco levado. O que foi isso, então? Você procurou por lá! Eu encontrei eles! Isso foi... Toma! Ele vai tirar a flecha. Não! Toma! Larga-te, seu otário! Agora acho que não tem mais ninguém. Eita! Tem mais um cara ali. Aquele ali vai dar ruim. E agora? Seria bom chamar a atenção dele, né? Atrair ratos. Após os inimigos atingidos na cabeça, remover o Elm. Mas é que está muito longe. Distrair inimigos. Tem mais... Tem mais, né? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu poderia ter... O que foi isso? Ei! O que foi isso? Agora é meu turno. Olha o que está acontecendo! Não tem atenção para mim! O que é isso? Ou os ratos? Talvez... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou os ratos? Talvez... O fim do tempo é quando você não quer dizer o que é bom ou ruim. O que é isso? Você tem que pagar! O que é isso? Vamos lá! Eu gostaria que eu estivesse forte assim. Mate, você tem um armário de ratos. Roderick, nós temos que abrir isso? Eu não vejo uma corda. Eu vou cuidar disso. Na sua marca. Você quer fazer isso? Roderick, você está indo. Sim. ... ... ... ... Olhe! Olhe! Não, eu estarei o pelo certo. O que foi isso? O quê? Quase deu ruim Não tem nada aqui Ok É o que eu vi Eu vou voltar Eu encontrei alguém Você está aqui Toma I'll get you in the air Don't care, we'll be over soon I'll find you It's not that, anything but that This will end badly for you Trust me I told you I'll catch you I'm not answering Não tem rato, não tem rato Corre, corre Não Droga É só jogar o negócio no capacete dele Eu estou dando mole também Mal Aquele plugin de separar a música do voo Na hora da live Ele multa também durante a live Ou é só no vooide Ele multa também durante a live Ou é só no vooide Não, pinguim Pinguim JN Isso daí É uma opção do próprio OBS Não é um plugin não, mano Está dentro do OBS Não precisa baixar nada É uma opção que você marca lá Na parte de áudio Deixa eu dar uma olhada aqui para você Não, não é de áudio não É em saída Vai ter lá Faixa de voz da Twitch Você marca a opção Escolhe uma faixa de áudio E coloca o programa No caso O plugin O plugin não O programa de música, né A fonte de música lá Para sair só naquela fonte de áudio Tá ligado Que você escolheu ali separadamente Eu uso um plugin para separar as faixas Não, sim Um plugin para separar as faixas Tudo bem É isso aí Tá certo Aí você vai colocar uma fonte Só para o áudio das músicas Beleza? Até aí tudo certo Aí No mixer de áudio Você vai pegar a fonte que você botou Das músicas Vai marcar lá Deixa eu ver aqui Como é que está o meu Eu uso o Deezer Cadê o Deezer? É isso daí Você vai Você vai Desmarcar a opção lá Da fonte Que você botou E já era Tá ligado Não deu para entender muito bem não Mas depois Se você quiser eu te explico melhor Pelo Discord Tá ligado É só você colocar lá Uma faixa separada Da do Da da live E não marcar essa opção Lá na No mixer de áudio A opção dessa fonte E já era A música vai sair na live Mas não vai ficar gravada no VOD Não vai ficar gravada no VOD Nunca está ali A obscureça Pega ele Pega ele Isso Isso Pega ele Tá longe Tá longe Tá longe Agora foi Ah não foi Agora tá sem pedra Vamos clicar Sim Sim! Eu vou te pegar. Calma-me. Deixa eu pegar aqui, que que é isso? Beleza. Vou apagar aqui. Ah, não vai. Tem fogo no caminho. Acho que arrumei alguma coisa errada então no separador de faixa. Fui fazer um teste e ficou só o Mickey uma vez e na outra foi só a música KKK. É, aí tem que ver direitinho o que que você fez. Cuidado. Cuidado. Será que vem um Fennec? Pode ser. É uma chance bem pequena de vir ele, mas pode ser que venha. Oh, bom. Eu acho que ele veio de lá. Tãoисс? Será que é isso? É uma chance bem pequena. Tive em servir um pouco mais barco. Pode ser! Seguinte, por favor! É uma chance calma! Tivemos um pouco mais brilhante, mas você não vai... Você deve até acontecer um pouco mais barco do giro. Isso é uma chance bem pequena. Eu fui apagar o могу. Onde você costou? Você vai ter que acelhar você? Eu não ia ter que acelar você. Você vai ter que acelar! Não. Eles não me deram! Por lá! Eu encontrei ele! Toma! Ele está preparando a flecha. Errou! Está preparando outra flecha. Errou de novo. Toma! Amicia! Você está vivo! Escute, Vitalis está na Catedral. Isso tudo está bem, mas o Vitálico está vindo de nosso caminho. Você precisa sair daqui. Pegue as paredes. A casa está no outro lado. O que está no fogo? Não podemos voltar. Vá! Vamos encontrar você no outro lado. Cuidado! Vamos! A casa! Estava com falta de pedra. Agora sim encontrei pedra. É isso, né? Ah! Estou fechado! Eu vou quebrar. Você esforçou! Vá! Você está vendo? Estão chegando! Roderick, guarda. Nós vamos lidar com eles, Hugo. Tenha divertido. Isso será o último momento. Desculpe! Não! 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 Sim! Vá! Rápido! Não! Não! Bem, vamos lá! Boa, pinguim. Ah, de novo, de novo. Ah, está fechado. Eu vou descer. Você vê? Alguns guardas estão vindo. Roderick, faça a cor. Nós vamos lidar com eles, Hugo. Tenha divertido. Vamos. Estou aqui, não há o som. I'll wait for you. Veja os campos! Aqui! Eles estão aqui! Vá-los! Alicia! Vá-los! Para você! Monstros! Deixe-o ao lado! Quem é esse? Tudo bem? O que está acontecendo? Samurai! Alicia! Vá-los! 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 Alicia! Você está bem? Sim, acho que sim. Tudo bem, Rodrigo? Não é? Não é? Certo. Esta vez, vai funcionar. Caramba! Algum plano! Não, Alicia! Não podemos! Nós estaríamos vivos! Não há nada mais acontecer com você! Eu prometi! Roderick, você está com nós? Para Helen, back! Ok? Cuidado! Cuidado! Você pode fazer isso? Sim! O céu vai entrar! Calma! Calma! Desce! Boa, boa Estou tranquilo por um dia de maravilhosos. Você pode cuidar dele? Você não precisa me dizer duas vezes. Bem feito. Eu pensei que seria mais difícil o dia. Cuidado. Eu acho que todos os guardas seriam tentados nesses pensamentos. Os espaços são garantidos. Os espaços são garantidos. Nós não estamos enfermos. Olhe conosco. Nós só queríamos voltar. Amicia, o que fazemos agora? Espere, estou pensando. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Cuidado dele. Você está terminado. O que o diabo? Aqui, homem. Essa é uma menos. Eu não gostaria de ter sido mais difícil. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar de ser tão fiel. Deixe-me. Não! Desculpe, jovem. Você vai ter sido mais difícil. Agora, eu vou desculpar. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Eu agradeço. E boa sorte. Ei, espere! Cuidado! 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 Bem-vindo, jovem. Tenha os olhos abertos. Ninguém deve ir para o Catedral. O Catedral. Estamos no certo caminho. Lá! Os pobres! É a única caminho para o Catedral. Devemos encontrar um caminho para cruzar. A cadeia. Você. Você não deveria. Por que? Esse lugar. Eu sei muito bem. O que é isso, Roderick? Pega isso aqui. Agora eu quero ver o que tem aqui. Esse alívio. Não. Eu sabia disso. Roderick, o que está acontecendo? Onde você está indo? Vamos! Isso não pode ser. Roderick. Não há nada mais. Ele levou na sua casa. Ele levou na sua casa. Onde foi o meu pai. Onde eu cresci. Onde eu cresci. É onde... Eu sei como você se sente. Mas você ainda está vivo. E as suas raças... Eles nunca levam isso de você. Você está certo. Eu sei quem eu sou. Vamos. Nós temos que salvar a sua mãe. Você vai ver. A mãe é bonita. Nós vamos juntos. E vamos encontrar outro castelo. Encontre por mim. A morda. Rode track de baplões. Se você puder chegar ao barco, ele nos dará trabalho. Você tem que ser protegido por trás. Ei. Leve-a, missa. O que você está fazendo? Estou fazendo com seu irmão. Eu estou puxando. Roderick, deixe-me ajudar. Eu vou estar bem. Se você quiser ajudar, mantenha um olhar para drapeiros. Tudo bem. Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos voltar com teu irmão. Não se preocupe sobre mim, garoto. Solteiros! Amicia, eles são todos vocês. Amicia, eles o atacaram. Roderick, deixe o cartão, por favor. Nós precisávamos chegar ao português. Amicia! Amicia! Eles o atacaram! Roderick, deixe o cartão, por favor. Não, nós precisávamos chegar ao português. Amicia! 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 Não, Roderick. Se nós puxarmos para o português, Kallisit nos dará cobertura. Hugo vai ser protegido por trás. Ei! Amicia! O que você está fazendo? Estou atingindo, Amicia. Estou atingindo. Roderick, deixe-me ajudar. Eu vou estar bem. Se você quiser ajudar, você vai acertar com Deus. Tudo bem? Tudo bem, vamos fazer isso. Amicia! Não se preocupe sobre mim, garoto. Os soldados estão em frente! Amicia! Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não, não. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amicia! Eu vou te ajudar. Amicia! Eu vou te ajudar. Amicia! Eles o acertaram! Amicia! Viva a cartão, por favor! Não! Nós precisamos chegar ao português. Amicia! Eles estão atrás de nós! F***! Vocês f***! Eu acabei de chegar ao português. Vem rápido! Tão vai morrer! Não! Não! Lá do outro lado. Desgrossos! A cartão! A cartão. Roderick, se esclarecamos a porta. Ele vai nos dar coiellado. Hugo será protegido por trás dela. Ei. Viva-me, senão. O que você está fazendo? Deve voltar com seu irmão. Eu estou empurrando. Roderick, deixe-me ajudar. Eu vou estar bem. Se você quiser ajudar, mantenha um olho para os olhos. Tudo bem. Tudo bem, vamos fazer isso. Oi, Roderick! Não se preocupe sobre mim, filho. Soldiers! Soldiers em frente! Amicia, eles são todos vocês. Amicia, eles estão com ele! Roderick, deixe o cartão, por favor. Não! Nós precisamos chegar ao português. Amicia, eles estão atrás de nós! Bastardos! Vocês bastardos! Eu acabei de chegar ao português. Vem rápido! Ai, está perto! Mano! Mano! Esse jogo está me dando raiva virado ali. ... O cartão! O que você está fazendo? É, meu irmão. Estou empurrando. Roger, me deixe ajudar. Eu vou estar bem. Você quer saber? Mas não, não. Agora, vamos fazer isso. Escute, Drake. Não se preocupe sobre mim, filho. Os soldados! Os soldados estão em frente! Amicia, eles são todos vocês. O que é isso? O que é isso? Rápido! Há mais deles! Não se preocupe! Não morre, Roderick. Você não pode morrer! Eu preciso... Precisa... É isso, Roderick. Deixe! Pegue a cobertura! O que é isso? Ele tomou quantas flechadas? Uma? Não. Estamos aqui. Vamos! Vamos! Oh, meu Deus! Roderick! Estou empurrando. Não, não. Já foi. Vou pegar as pedras aqui. Tudo bem. Por trás de você. Tudo bem. Chato TBM é aquele mecânico simulador que você desmonta o motor inteiro para depois descobrir que o problema estava na suspensão traseira. Chato TBM é aquele mecânico simulador que você desmonta o motor inteiro. Hugo, vá! Eu nunca já joguei. Eu tenho vontade de jogar, mano. Seu turno! Ele não vai passar, quer ver. Não! Vamos! Vamos sair de você! Desculpe Desculpe Se... Se... Hugo, vamos, temos que ir Ah, que legal, as marcas dele da doença sumiram aqui do rosto do pescoço dele Eu não acredito, eu não acredito, isso não pode acontecer Meli, por favor, não Esses diabos têm que pagar Eu vou fazer eles pagar A nossa prioridade é ficar vivo e ficar juntos É por isso que Roderick e Arthur se sacrificam Apenas deixe-me alone Ela está certo, Meli Roderick Ele está vindo, Hugo Ele está restando agora Eu não posso tomar mais dessas restas Muitas ratas Muitas ratas Mas eles não podem conseguir me ajudar Sério? Como? Muitas ratas Como você... Hugo Diga-me Diga-me Que você vai fazer uma das ratas No meio Meli Nós não temos chance sem o seu irmão, Amicia Você entende isso, certo? Eu vou te ajudar E você vai nos ajudar a salvar a mamãe Você tem um negócio Opa, tem coisa aqui Opa, tem coisa aqui Caramba Moisés dos Ratos É isso aí Toma Toma Não, não dá Tem que estourar mesmo Não, não dá Tem que estourar mesmo Tem que estar aqui Tem que estar aqui Estourar o do cara ali primeiro Vou tentar matar ele Já volto Beleza, Pinguim Tamo junto Vai, maluco Aparece aí Vai, maluco Vai, maluco Vai, maluco Aparece aí Vai, maluco Aparece aí Vai, maluco Eu não preciso nem mandar os ratos, os ratos já foram para cima dele. Eu sabia! Peer, intrudor! Eu esqueci de perder os ratos! Eu esqueci de perder os ratos! Eu esqueci de perder os ratos! Por aqui! O cara está de hack! Bem feito! Você não parece tão tímido depois de estar com os ratos, né? Estamos aqui! Vitalis, Amicia, ele vai fazer algo muito ruim. Eu posso sentir isso. É ruim! Como o que? É eu, mas... O que é que ele está comendo... O que é que ele está comendo... O que é que ele está comendo, certo? Ele está comendo. Vamos, Hugo. A mamãe está lá. O que é que ele está comendo? O que ele está comendo? Meli! Estou onde você está! Você viu? Eu ouço que alguns filhos estão pedindo por desculpas. Você vai morrer se você for desculpas! Isso não importa! Amicia, os ratos ainda não sabem. Então, diga-lhes de sair. Vá! Muito bem. Ele está comendo. Doutor! Vamos, Hugo. A mamãe está lá. Acho bom mesmo. Eles estavam esperando por nós. Lucas! Meli! Estou onde você está! Então, eu ouço que alguns filhos estão pedindo por desculpas. Você vai morrer se você for desculpas! Isso não importa! Amicia, os ratos ainda estão lá. Então, diga-lhes de sair. Vá! Muito bem. Há algo lá! Alva, você não pode parar! Não ajuda a mim! Não ajuda a mim! Toma, trouxa! Eita! Emanue? Vamos tirarrey! Não! Incrédible! Outra força! Agora, vamos dar 지나. Uma família Meli Help me, no one else must get in É agora, Gran Finale Oh, por desculpas E aí, quem será que controla rato, que controla mais rato? Quem é mais forte em controlar os ratos? Um moleque ou ele? Os ratos estão aqui E aí, tudo que ele sabe Calma, você velho Onde para matar você e não ouvir suas palavras? E ainda, olha para você Você está caminhando para mim, como uma árvore perdida para o seu bairro Isso é suficiente, Vitales! Você está solucionado! Dê-nos de volta a nossa mãe, ou... Ou o que exatamente? Exatamente Eu ainda tenho coisas para ensinar o Carrier E seus amigos Você está tão atrasado Obrigado Obrigado por sua luz Você vê eles? Os anjos Os anjos Os anjos do novo mundo Olhe para trás! Segura-se! Eu vi! Vamos lá! Lucas! Meli! Fique lá! Não! Eu posso te ajudar! Eu posso! É o nosso sangue, Meli. Ok? Destrói-lo! Você é o rei e derrota-os! O que? Ele está nos dando a regrupar! Eu posso fazer isso? Sério? Vamos lá, Hugo! É a nossa única chance! Você veio para me desafiar! Regrupar! Adivante! O que? Ele está nos dando a regrupar! O que? Ele está nos dando a regrupar! O que? Ele está nos dando a regrupar! Vamos lá, Hugo! É a nossa única chance! O que? Ele está nos dando a regrupar! O que? Ele está nos dando a regrupar! O que? Ele está nos dando a regrupar! Meu irmão! Sim! Bem feito, Hugo! Vamos mostrar para ele! Seja, Beatriz! Cuidado ao fim do que restou! Você se enganou, Vitaly! Você abandona sua polícia! Minha filha! Minha filha! Alguém! Alguém! Ele está nos dando a regrupar! Ele está nos dando a regrupar! Eu posso fazer isso! Realmente? Vamos lá, Hugo! É a nossa única chance! Fiquei meu sangue! Meu irmão! Fiquei meu sangue! Fiquei meu sangue! Você tem nada, mas a Yusufa! Sim! Bem feito, Hugo! Vamos mostrar para ele! O que você quer fazer? Ele está nos dando a regrupar! A gente está nos dando a regrupar! A gente está nos dando a regrupar! A gente está nos dando a regrupar! Deixem-os! Os filhos! Os filhos! Eles são apenas relógios do mundo antigo! Para isso! Descute! Vamos lá! Vamos lá! vai lá vai lá isso é novo ou tem mais ó ah mano a o o que é isso que é Encontre-se agora! Ele está conseguindo eles regrupar! Eu posso fazer isso? Sério? Vamos, Hugo! É a nossa única chance! Você já veio a chance? Eu, Vitalis Bedivor! Carreira das pessoas! Sim! Bem feito, Hugo! Vamos mostrar-lhe! Um, dois! Você tem abandu seus seguidores! Você é um idiota! O povo inocente! O seu mundo foi morto! Para o novo que foi nascido! É por isso que os ratos se deram! Você não conhece nada! Mas a Mácula sabe tudo sobre você! Ele está jogando com você! Escute-o! A luz está em seu sangue! Ele pode atingir seu coração! O que você vai criar é um mundo de caos! A Mácula! Dê-nos em volta, nossa mãe! Vamos, Mácula! Agora vão vir quantos? A Mácula! A Mácula sabe! Uma! A Mácula! A Mácula! A Mácula, Vitalis! Pense-o! Não! 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 Mais um vindo. Quatro. Cinco. Seis. Nossa, velho. Agora, de novo. Toma. Isso. Ah, velho. Ah, velho. Hugo, você sentiu também, não é? Mas isso te assustou. O verdadeiro poder. O que é o que é? O que é? Eita, eita. Caraca. Um tornado de rato. Ué? Eu faço o quê? O que é? Morra! Seja um novo. E meu servo vai se levantar para o ferramenta. Morra! Seja um novo. Eu sou a arma da maquina. A sobra da placa. Venha para mim. Nós vamos ser como um. Em breve. Eles vão nos juntar. Não, não. Não. É impossível. Você vai pagar por isso. Vem pra mim. Não, não. Não, não. Não, não. Seja um novo por que esta atitude. E, por favor... Renouve! Não! Ele está abrindo o caminho para a terra! Você não está abrindo! Isso não é melhor! A paciência. Mas você é seu? Oh, não! Você tem que fazer isso! Vamos! Oh, não! Você tem que apagar o fogo! É isso aí! Você tem que apagar o fogo! Arradar! Estranho! Ei, Rack! O brilhante não é mais seu! Eu tenho que apagar o fogo! Onde você vai? Vem! 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 Isso é uma estratégia ruim, porque agora eu estou cercado dos ratos brancos aqui, velho. Corre-se para a terra, assim que você está reclamado. Vá! A terra não tem paciência. Agora eu... Uton, você tem que pegar o rato! Eu não posso lhe derrubar! Isso está terminado! Entendido, eu lhe lhe para o lado. Eu não posso deixar os ratos no meio. Eu sou do caminho, velho. Vá! 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 Corre! Eu vou chegar para o orto do firmament. Volte! Meu amor! Volte! Volte! Não! Não me deixe! Eu preciso você! Não! Não é impossível! Você vai pagar por isso! Vem comigo! Vem, come! Vem! 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 Não está lá, Inicia! Você! Vou mandar a parada aqui. Isso! Isso! Vem! 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 Não! Vem! Isso é o seu último afrontamento! Ah! O seu sacrifício é o que vem! 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 Eu não posso morrer, mas eu não posso morrer! Morrer! Venha ganhar de novo! Eu sou a arma da natureza! O Espírito da Terra! Vá para mim! Nós vamos ser as pessoas! Certo, eles nos juntarão! Não, meus anjos! Vá para mim! Vá para mim! Não, não é impossível! Vá para isso! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Muitas mentiras... Não vão vir lá, Amicia! Novas de todos! Não importa onde eles vão... Eles vão encontrar você! Vá para mim! Vá para mim! Retire para o seu mestre! Eu sou seu! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Esta é sua última afronta! Eu sacrifico meu filho! Você vai se tornar o próximo de tudo! Você vai se tornar o seu mestre! Você vai se tornar o seu mestre! Esta é sua espécie! Corre! Corre! Atravessa! Corre! E desviar! Corre! Corre! Deve ser um de novo! O que é meu mestre? Todos os Anjos! Vão descreverão do antigo! Patiência! Agora você não está fazendo o seu mestre! Oh, não! Não! Não me deixe! Eu te quero! Não! Não me deixe! Não é impossível! O mestre tem que salvar! O mestre tem que salvar! Tivê! Desviar! Desviar! O mestre do mestre e sua certidão! Confia! Ufície! Fica aqui! Fica aqui! Corre! Vem para cá! Corre! Apaga o fogo! Nós vamos ser os irmãos dos ratos! Eles vão nos juntar! Não! Minhas entusias! Vem de volta! Vem de volta! Não! 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 É outra história! Vamos lá! Ele vai mandar a parada aqui! Boa! A gente fica aqui agora! Corre! Fica aqui ainda! Corre! Apaga o fogo! Vem para cá! Corre! Corre! Eu sou o fogo! O que? O que? O que? O que? O que? Morte! Vem um de novo! Vem! Renda! E pegue com mim! Minhas anjos, eu sei que você está com medo. Agora você vai, não se esqueça! Vem, pronto, você vai comer! Não é minha ratão! Não! Não é impossível! Você pagou por isso! Vem comigo! Vem me feed! O que é o sangue? A sua 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 sua? Não, Inicia! Vem! Poxa! Desviei. Onde está o fogo? Eles vão te encontrar. Atenção! O fogo está me encontrando. Não é paciência. Você vai, você vai! Atenção! Não! Atenção! Não! Não me esquece! Eu esquece você! Atenção! 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 Se liga! Se liga! Se liga na estrategia agora! Ah! Não! Não! Desviou! Fiquei aqui! Corre! Fica aqui no cantinho! Desviou! Fica aqui no cantinho! Desviou! Fica aqui no cantinho! Corre! Corre! Corre para o outro lado! Eles são a arma! Os ratos voltam para mim. Nós vamos ser como um. Nós vamos fazer isso! Vamos! Um pouco mais! Não! Minhas entusias! Vem lá! Morre! Morre! No meio do caralho! GG, porra! Hugo! Calma. Está terminado. É o que o Pai... É o que o Pai... É o que é? ... ... ... Meu amigo Viramos? Olha sou quem voltou Com um novo cartão para poder dar alguns bits Vê asterisco 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 Aqui antes de trabalhar para poder Te deixar um pouco mais rico Tu curtindo demais a história Desse jogo humano Muito top mesmo Que Deus continue te abencoando Grandiosamente irmão Sou muito seu fã Venam Xtreme Abencoando Não sei porque o bot A bot do Google não fala passando Fala asterisco 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 Valeu Soares Tamo junto meu querido Chegou no final mano Acabamos de zerar Finalmente mano Mas me falaram que era 13 capítulos 13 horas 17 Esse foi o 16 Será que tem alguma coisa extra? Mano obrigado pelos 100 bits Soares Isso é louco mano Mais um cartão clonado AD do Dragon Ball Só vem Do filme do Dragon Ball Já tem Caraca Que jogo da hora mano Que jogo da hora velho Muito obrigado Muito obrigado irmão Tamo junto Soares Isso é foda meu querido Isso Acho que eu animo de ir ver Com certeza Também estou querendo ver Só não sei se eu vou no cinema ver Porque o cinema está caro Tem como pular Vamos pular Para ver se tem alguma coisa Alguma coisa extra É isso mesmo Capítulo 17 Um pelo outro Meu Deus Mais 100 bits Caraca Fui escamado pela tweet de novo Na hora que eu ia ouvir o que voice ia falar Rodou o AD Mancada Mancada Apareceu o que ele três meses depois ou três anos depois? Sim Alguém percebeu? A mamãe vai ficar melhor com isso? Ela vai ficar bem, Hugo A mamãe é difícil, não é? Ela vai ficar bem, não é? Ela vai ficar bem, como você Isso é certo Eu não posso esperar Para nós encontrarmos um novo castelo Bom Você tem o gosto de um rei agora Vamos ver o que podemos fazer Nós temos que deixar a região primeiro Você é foda, meu querido Foda, foda, foda Mano, alguém viu quanto tempo que apareceu ali? Se foi três meses depois ou três anos depois? É, três anos não foi Senão ele estaria bem grande, né? Foi três meses mesmo Ou três meses ou três semanas Tá Mano, o cenário desse jogo, velho Mano, o gráfico desse jogo é muito bom, velho Olha isso, velho Caraca, mano Tá me faltando HD Para eu pegar mais filmes com o perigo Pois é, velho Quando é assim, eu pego um filme com o perigo, tá ligado? Eu excluo, depois pego outro, velho Eu não posso acreditar Não Oi Oi Oi, mozão Acabamos de zerar o jogo Esse aqui é um capítulo extra Hein? Você tem que tentar a sua mão para atingir. Não, eu vou matar o meu filho. Certo, Amicia? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A regra é simples. Você tem um exorcista, moleque. Tente e atirar tantos atos como possível. Você está pronto? Pronto. Vamos, Amicia! Pronto. Sim! Uou! Ei! Você sabe como fazer isso! Você quer um avião? Sim, Amicia! Bem feito! Matamos um velho, salvamos nossa mãe, nosso irmãozinho. Só que morreu um pessoal aí. Morreu aquele cara... aquele... O... o Reedrick? Não sei o nome dele agora, não lembro. Que é um fortinho, né? Morreu ele. Morreu o irmão daquela menina lá também. Sacanagem. Você é o meu maior suporte. Oh... Alô, Ubisoft! Eu sempre fico. Como sempre. Ei! Hoje estamos celebrando o terceiro dia sem ratos. O terceiro dia sem ratos. Vamos ver. Um ferro? Um verdadeiro ferro? Eu nunca vi um ferro antes. Hugo, Lucas está esperando por nós. Nós devemos voltar. Mas é um ferro! Vamos lá! Hugo... Tudo bem. Mas não podemos ficar muito longos. Ei! Oh! Esse é o jovem. Oh, não. Meu HD externo deu um terabate com setenta por cento de filmes e séries. Aí, por serem mais antigos, eu não excluo por medo de não achar depois. Ah, entendeu? Ei! Há um problema? Olha, o problema é que um filho e sua irmã estão querendo por aqui. Por pessoas importantes. E... Nós... Nós não queremos nenhum problema aqui. Entendeu? Eu posso ver muito bem. Hugo, nós temos que ir. O que é o ferro? Vamos lá. Ei, Hugo. O que? O primeiro que chegará à noite tem 20 apelos. Obrigado, Lucas. Mas você nunca me derrubou. Certo, Slug? O que? Você vai ver. Oh, sim? Então, em três. Um. Dois. Três. Ei! Eu estou ali atrás de você. Você não pode me ver. Tudo bem, tudo bem. Você ganhou. Sim! 20 apelos! Me lembra The Witch. Você tem tudo. O Cintron, o Watt. O Hawthorne. Tudo bem. Vamos lá. Bom. Amicia. Sim? É nossa mãe. Por que estão me olhando assim? Meli olhou a mim da mesma forma. Então, ela deixou. Porque ela não me ama mais. Hugo, ela... Ela tinha outras coisas para fazer. Isso não é verdade. Mas não importa. Não importa. Ela vai ficar longe? Ela tem que pegar sua força. com as árvores que você achou. Ela vai me levar. Tudo bem? Tudo bem? Não importa. Você é um buraco. Muito buraco. Muito buraco. Buraco? Me? Você parece uma grande, fatia. Um buraco? Sua própria irmã? Sua própria irmã? Oh! Ei! Help! A flá está me atacando! Ei! Eu quero ir com a sua filha, garota. Agora sim O final, final mesmo Um enorme agradecimento a toda a Sobo Studios E os seus familiares pelo apoio durante os desenvolvimentos desse jogo E muitos beijos a todos os bebês e a boca do Abuso Studios Caraca, que da hora, produção, diretor de produção Que da hora, velho Controle de qualidade Pô, da hora, velho E falando em Photoshop, subi mais uma skin do Aerotruck para a oficina Steam Pô, da hora, Jotaine É isso sim, mano Top, meu querido Qual o tema dessa vez? Então é isso, rapaziada Finalizamos mais um game aqui em live Quem tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube aí no meu canal Segue as lives aqui embaixo Tá o link na descrição da live da minha Twitch aqui E mais um jogo finalizado, mano Que da hora Vamos pular aqui pra ver se tem mais alguma coisa Acho que não vai ter mais nada, não Mais uma conquista liberada É isso aí Então quem estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube Muito obrigado a quem acompanhou a série E vamos trazer mais joguinhos aí de história pra zerar, mano E em breve vai lançar o 2, hein Então fiquem ligados que eu vou jogar aqui também Valeu, rapaziada do YouTube Tamo junto Tchau 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 Tchau